Hoje em dia agora virou modinha esses canais de games de última geração negativo o meu canal é dedicado aos games de verdade games de raiz, games universais games verdadeiros, tá certo? o meu canal ele é dedicado aos verdadeiros games que nunca saem de moda games que não necessitam da energia elétrica sim, se liga aí isso é o pega varetas um jogo que nunca sai de moda onde o objetivo do jogo é pegar varetas o pega varetas é um jogo muito interessante, é um jogo bem bacana que você joga apenas com varetas e o seu objetivo é pegar varetas tá certo? são muitas varetas ah, pegada varetas, não não, eu vou ensinar pra vocês, coloque aqui, dá uma rodadinha, as varetas caem, tá? e agora você tem que pegar as varetas o negócio é o seguinte, você tem que pegar as varetas sem fazer com que as varetas se mexam olha que diversão pra família toda ah, mas você pode pegar de qualquer jeito não, necas, necas de pitibiriga você tem que pegar as varetas sem mexer na outra ó, mexeu nessa, não pode devolve, ah, então eu posso pegar essa aqui pode, mas eu quero ver pegar essa essa, essa que eu quero ver então eu vou te dar uma dica, a primeira dica é a seguinte você, ao invés de pegar assim, por exemplo, você usa aqui a pontinha ó, pegou a vareta vou repetir pra você, dá uma olhada pegou a vareta, vamos ver de novo que vai que não dá pegou a vareta você pega aqui assim ó pega na pontita dela, olha aqui ó isso é habilidade, isso é técnica aí pegou todas as varetas pegamos todas as varetas, o que acontece? joga de novo ah, vareta isso aqui é o Super Mario contido apenas em uma vareta, meu amor é isso que acontece, tá certo? não precisa ter controle remoto, precisa ter pillar não precisa ter nada, se tiver a luz da lua você joga e pega varetas, tá certo meu amigo? mas o bom pegador de varetas ele pega varetas, mas o campeão de pegação de varetas não, ele desestabiliza o oponente então você tá jogando aqui o cara, aí a pessoa pegou uma vareta, ah, meu Deus, pegou outra vareta aí daqui a pouco você manda assim, estudou pra prova de matemática amanhã? prova de matemática? eu não sabia essas provas de matemática as varetas todas se misturam e daí é daí pra sempre, é você se divertir a valer, você pode jogar no chão é na tua escola, é de repente é na mesa da sala, é numa fazenda numa casinha de sapê, não importa um jogo que não precisa de personagens, não precisa de locais não precisa de lugares, essa é a técnica do pega varetas, na próxima eu venho ensinar pra você o jogo de amarelinho vai a 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